Música Até o final dessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, acontece na UDESC em Florianópolis o seminário Samba, Carnaval, Educação e Cultura, os desafios na criação de políticas públicas em Santa Catarina. A promoção do evento é da Comissão de Educação e Cultura da LESC. A ideia é inserir o legislativo dentro desse debate, já que esse é o maior setor da cultura popular do Brasil. A gente precisa que o poder público olhe para o setor do Carnaval como um ciclo econômico que gera emprego e renda, de valorização das comunidades e dos seus territórios, de uma oferta cultural para a comunidade que traz desde o pensar a sua história, a construir identidade, a indústria do lazer, tudo está envolvido nesse grande ciclo do Carnaval. Então a política, o Estado, olhar para o Carnaval enquanto um setor que necessita de políticas públicas específicas está falando de potencializar pessoas e comunidades. O evento reúne profissionais da área da cultura popular, profissionais da educação e agentes culturais. Na pauta da discussão estão temas como o desenvolvimento de ações e estratégias que pretendam construir um mapa dos Carnavais no Estado, além de reflexões sobre os significados dessa festa que é tão popular. O Carnaval tem um movimento que é histórico, sociológico, filosófico e existencial. E abarcando todas essas características enquanto um fenômeno social e histórico, ele precisa também ter o respaldo da sociedade e, por consequente, dos lugares onde se produzem leis para o Carnaval. Então a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Vereadores são esses espaços onde a gente agora busca trazer essas questões que são tão prementes e necessárias e urgentes para a sociedade como um todo. A Câmara dos Vereadores são esses espaços onde a gente agora busca trazer essas questões para a sociedade.